Fala galerinha, tudo bem com vocês? Hoje eu tô operando aqui o Caçador de Tendência É um setup aí, antigo aqui no mercado Tá? Antigo aqui no mercado Eu tenho vários setups pra operar Mas eu falo pra vocês, eu opero o que eu tô vendo no mercado O nosso mercado tá com certa inconstância Tá? Com certa... As pessoas não tá querendo investir muito no nosso mercado Por causa do novo governo que entrou aí Então, muitas pessoas tirando dinheiro Tirando dinheiro Então o que pode acontecer no mercado? Uma queda grande Vários dias de queda grande E do nada também Porque caiu muito O mercado uma hora pra outra subir O que que funciona nesse mercado? Quando ele tá assim Caçador de tendência Que é um setup que acompanha o mercado Que acompanha o mercado Se o mercado tá lateralizado Esse setup ele não vai funcionar muito bem Mas se o mercado tá em tendência Seja subindo ou descendo Então você vai ter um resultado Então apenas com um contrato Eu sempre operei esse setup Quem me conhece sabe que Nunca falei mal desse setup aí Eu mesmo operando o meu O pessoal pergunta E aí o caçador funciona? Eu falei, irmão Se você souber operar ele Tá? E aprender da forma correta Você vai ter resultado nele Pode ter um dia ou outro de perda Como qualquer outro setup Mas a longo prazo Você vai ter um resultado Então Se o índice tá caindo muito O nosso mercado As pessoas tá desacreditando nele Em contrapartida Vai ter um mercado E o pessoal vai tá acreditando Mas se tratando de mercado financeiro Você ganha O mercado caindo Ou o mercado subindo Então eu fiz aqui Uma operação de compra Tá? No dólar E tô aqui pegando Quase que 300 reais Em uma entrada só Tá? Quase que 300 reais Em uma entrada só E aqui no índice Eu vou colocar esse vídeo Todo completo Você quer ver o passo a passo De como que eu fiz Pra ter esse resultado Você vai acompanhar aí Mais tarde Eu vou subir aí Quase da noite Pra você acompanhar E todos os meus setups Todo o conhecimento de mercado Se você quiser aprender comigo Ah, quem é você? Sou apenas um cara que opera aí Tá? Que opera pequeno Beleza? É só se você quiser também Não quiser Existe muito custo no mercado E você pode comprar Aprender sozinho Né? Ou se você já sabe operar Pode seguir seu caminho Mas se você quiser aprender Eu vou tá disponibilizando De uma forma gratuita Tá? Aí Tem um grupo no Telegram Acredito que na descrição Desse vídeo aí Vai tá o grupo no Telegram Você pode entrar lá Beleza? Não é um grupo de bate-papo Ninguém ganha dinheiro com bate-papo Ninguém cresce com bate-papo Você cresce É pegando uma coisinha ou outra De quem já tá operando no mercado Tá tendo resultado E colocar aquilo na prática Colocar seu cérebro Sua cabeça pra funcionar Então aqui ó Se você observar no índice Tá? No índice Tanto o valor do dia Como o valor normal Tá tendo uma divergência aí Porque a primeira entrada No índice Me deu uma perda Tá? Me deu uma perda Então eu fiz isso uma reversão Beleza? Eu fiz isso uma reversão O dólar já foi diferente A primeira entrada do dólar Eu já entrei à tarde Se eu tivesse entrado pela manhãzinha Tarde assim Depois das 10 horas Se tivesse entrado ali Umas 9 da manhã Eu teria pego Na primeira entrada Também teria Um lucro muito bom Muito bom Que ele aí de cara O dólar Desceu de cara Sem parar 60 pontos 60 pontos Não era o momento Que eu cheguei Que eu entrei Caçador de tendência Não tem o horário certo Pra entrar Não tem a entrada certa Pra entrar Deu compra Você vai fazer a compra Deu venda Você vai fazer a venda E o índice Da mesma forma Então no índice Eu pá Entrei Ele andou positivo Depois foi negativo E ok Do negativo Que nem aqui No índice Agora aqui Ele tá ali Eu tô nessa entrada Tá ganhando quase 80 Mas eu tava com uma perda Ali de uns 40 Então tô ali Ganhando uns 30 30 e pouco 30 e poucos reais ali Tô ali Agora eu poderia Tá zerando Nas duas Poderia tá zerando Isso aí é positivaço Bacana Positivaço Por que positivaço? Eu explico O quanto que você Tem que buscar Com o contrato Ah, mas você tá buscando Mais do que o normal Bem mais do que o normal Ah, é porque Tempo de mercado, mano Tempo de mercado Tempo de tela Entendendo o que se tá Passando no mercado hoje O mercado O nosso mercado Tá tendo aí Uma desordem Na bolsa Não é só na nossa bolsa Na nossa B3, não Mercado financeiro Em geral Tá Investidores de um país Investindo em outro Investidores de um país Tirando O dinheiro daquele país X Pra colocar no país Y E De contrapartida A qualquer momento O investidor que tava Saindo do país X Pode voltar pro país X Novamente Então Há Uma tendência muito grande Do mercado ser tendencioso Pegar uma tendência Pegar uma tendência Então É o motivo que eu tô Buscando bem mais Com o contrato Então Com o contrato Aqui agora No dólar Aqui Estamos chegando a Quase 260 260 Agora É 260 Agora No índice Ali Já tá Mais de 80 reais Com o contrato Zeramos aqui No dólar Poderia ficar posicionado No dólar Poderia Mas já deu um valor bacana Porque ele ainda Tá Dando Umas pancadas Pra cima Então Tem a tendência De subir ali Mais uns 10 pontinhos Ou até mais Ou bem mais Assim Mas eu tô falando A partir daquele momento Que ele tá muito forte ainda Tá Tá muito forte Nesse exato momento ali E O índice aqui Poderia tá Zerando aqui E Fechando Com capital legal Galera Se você gostou Se inscreva no canal Deixe o seu Like aí Quiser operar com a gente Cai pra dentro